A aula de hoje vai ser sobre correlação. Até esse momento do curso, nós vimos conceitos básicos, exploramos um pouco as ferramentas que a gente pode utilizar, o SPSS, o QGIS. E da última semana para cá, tinha uma atividade no Tidia, para vocês lerem o capítulo 4 do livro Descobrindo a Estatística, e fazer um resuminho para entregar. E é basicamente o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, é bom, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar também, clarificar. Então, tentando fazer um pouquinho, uma revisão do que nós fizemos até esse momento do curso. Estamos começando como se fosse assim. Se a gente fosse dividir o nosso curso em três partes, a gente estaria começando a segunda parte do curso agora. que, no início, a gente viu o que é esse conceito de inferência estatística, que é quando a gente tem uma população, um conjunto de objetos, que é o nosso objeto de estudo, e a gente não tem condição de amostrar todos, então a gente pega uma amostra de parte desses objetos, e tenta, a partir das características dessa amostra, a gente tenta ver quanto que isso pode ser válido para a nossa população inteira de estudo. E a gente viu como que a gente pode usar modelos para isso, e que uma ideia básica do modelo seria isso, a gente tem um modelo que, para tentar achar o dado, o modelo é o que a gente tem na nossa amostra, e aqui na nossa população inteira. Só que, nessa ida do modelo para o nosso mundo real, sempre vai ter um erro, e a gente vai ter que lidar com esse erro, com essas incertezas, né? Então, a gente vai... A gente viu alguns modelos, e a gente vai aprender agora outras técnicas de modelagem ao longo do curso. Então, a média seria o modelo mais simples que a gente viu na primeira aula, por exemplo, média do consumo de água, altura média dos edifícios, PIB médio dos municípios, e ele é um modelo. Então, por exemplo, se a gente tem o PIB dos municípios no arco do desmatamento, e a gente calcula o PIB médio, se eu pegasse um município assim, que eu não tenho nenhuma informação, em vez de eu chutar qualquer número, eu acho que tinha mais chance de eu acertar se eu pegasse a média dos demais e falasse assim, então, esse aqui também deve ter esse valor. Lógico que vai ter um erro, né? Mas a média dá uma base para a gente conseguir achar um valor. E... Só que a questão se esse modelo é preciso. Então, o que a gente viu aqui é essa questão do modelo, mas o erro, né? Então, nesse gráfico aqui que a gente utilizou, da questão de cada linha é um domicílio, e aqui é a quantidade de habitantes por domicílio. E aí a gente tirou essa média, né? Que era 2,6, que era o nosso modelo da média. Só que para cada um dos domicílios, a nossa média tem um erro, né? Um desvio. E esse desvio, a gente usou duas medidas para calcular o desvio, que é a variância e o desvio padrão. E... E a ideia era... A ideia conceitual, tanto da variância e do desvio padrão, é justamente a gente saber, assim, o quanto que os casos, em geral, se afastam em relação à média, né? Quer dizer, o desvio padrão e a variância, elas seriam o nosso erro, o nosso modelo da média, né? O nosso erro médio, né? Mais ou menos assim. É... E a gente viu que, às vezes, amostras diferentes podem ter desvios padrões diferentes. Então, por exemplo, esse aqui que tem desvio padrão 0,5, tem uma certa distância em relação à nossa média. Se pegasse um outro conjunto que tem um desvio maior, o desvio padrão aí fica maior, 1,8. A diferença do desvio padrão para a variância era só que o desvio padrão elevado ao quadrado é a variância. Variância... Raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, até aí, assim, só para fazer um resuminho, né? Do que a gente já viu até agora. E agora a gente vai estender. E no além do que a gente já viu no curso até agora, a gente vai trabalhar com modelos lineares. Porque antes isso aqui era uma reta, né? Mas só que era uma reta que era sempre deitadinha. Agora a gente vai pensar que às vezes o nosso modelo não precisa ser simplesmente uma reta deitada. Ela pode ser uma reta inclinada. Que aí a gente vai pensar assim, relato, porque até agora a gente sempre estava pensando em uma variável só. Por exemplo, o número de habitantes por domicílio. Agora nós vamos pegar, começar a fazer a partir de duas variáveis, que a gente chama de análise bivariada. Então, por exemplo, porque a gente já viu no primeiro dia de aula o exemplo, assim, a renda em um eixo, o consumo de água no outro, e achando que pode ter uma relação entre esses dois. Então, se a gente conseguir achar essa relação, quando a gente tiver o valor da renda em um município, a gente vai conseguir achar o valor, ou inferir o valor de quanto que é o consumo de água. será que elas se relacionam quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma aumenta, a outra diminui, né? Esse tipo de questão que a gente vai começar a se perguntar quando a gente tiver duas variáveis. E aí a gente pode simbolizar isso por uma linha reta. E aí a gente vai entrar nessa questão da correlação. Correlação é essa questão se duas variáveis caminham juntas ou não. quando uma variável aumenta, a outra aumenta? Ou então quando uma variável aumenta, a outra diminui? Ou será que uma não tem nada a ver com a outra, né? Então, a gente tem isso. Quando a gente fala assim que duas variáveis estão positivamente relacionadas, pensando no nosso exemplo da renda e do consumo, né? Seria assim, quanto maior a renda, maior o consumo. Então, se uma aumenta, a outra aumenta também, né? E o negativamente relacionado. Se a gente descobrisse, por acaso, né? Que quanto maior a renda, menor o consumo de água. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. E pode ser que talvez a gente achasse que não tem relação nenhuma. Que de repente, que sempre... Às vezes uma aumenta, a outra diminui. Às vezes uma diminui, a outra aumenta. E aí não dá pra gente falar que uma está relacionada com a outra. Então, são essas três hipóteses, né? Que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Além disso, a gente... Pra trabalhar muito com... Trabalhar nesse caso, a gente vai usar muito esse diagrama que a gente chama de diagrama de dispersão. Que ele sempre pega duas variáveis, coloca uma no eixo x e a outra no eixo y. cada pontinho é como se fosse se a gente tivesse uma tabela, né? Por exemplo. E cada pontinho desse fosse uma linha na nossa tabela. Então a gente... Ah, que isso aqui ficou? Peraí. Então, todos estão ruins. Tudo bem. Então, vamos supor que a gente tem uma variável renda e a outra consumo de água, né? Pra cada linha, cada município, a gente vai ter 4 e 6, 7 e 10, 8 e 9, por exemplo, né? Então, cada linha na nossa tabela vai ser equivalente a um pontinho no gráfico. E pra cada pontinho, se a gente ver aqui, por exemplo, a renda, a gente veria aqui. E há o consumo, a gente veria do lado de cá. Então, o diagrama de dispensão, ele pega duas colunas na nossa tabela e coloca... E cada linha dela vai ser um pontinho. Aqui. E é interessante que a relação, supondo que existe uma relação, por exemplo, entre renda e consumo. Ou, por exemplo, entre qualquer outra variável, por exemplo, dos projetos de vocês, vocês já podem pensar, né? Se essa relação pode ser muito forte ou ela pode ser muito fraca, o que a gente chama de dispersão. Se for muito forte, a figura visual seria essa daqui. O que seria? Quando um aumenta, o outro aumenta praticamente numa linha reta. Então, uma relação muito forte entre as duas variáveis. Ou pode ser muito fraca. Porque se a gente ver que ainda tem uma relação, né? Que quando um aumenta, o outro aumenta. Mas, olha, tem umas que estão mais para cá, outras estão mais para lá, né? Pensa nisso aqui conforme a gente estava vendo naquele modelo da média. Lembra? Quando está muito próximo da linha, tem menor dispersão. Quando está muito longe da linha, tem maior dispersão. Só que aqui a linha está na horizontal e aqui a nossa linha estaria na diagonal, né? Então, essa linha aqui, ela tem uma dispersão maior do que essa daqui, por exemplo. Então, pensa que aqui teria uma linha, né? Então, aqui elas estão mais juntinhas. Aqui elas estão mais dispersas. Então, há uma relação aqui que é mais forte e vai ficando cada vez mais fraca conforme a gente olha os outros gráficos. Vai ser importante vocês começarem a ter esse tipo de percepção quando vocês verem um diagrama de dispersão. E a outra questão é que nem sempre a relação vai ser linear. Essa aqui, a relação linear é quando a gente consegue traçar uma reta e a gente acha que a relação entre as duas variáveis, né? Vai ser uma linha reta. E, no nosso curso, os modelos, as técnicas que nós vamos utilizar vão ser todos para relações lineares, ou seja, linhas retas. mas pode ser que alguma hora na hora que vocês estão fazendo o diagrama de vocês, vocês vão achar umas relações diferentes, por exemplo, uma curva, assim. Ou então, às vezes, o que a gente chama de não linear. Ou às vezes, pode até fazer uma parábola, sobe e depois desce, por exemplo, né? Nesses casos, existe uma relação, só que ela não é linear. E aí, como que a gente vai conseguir fazer um modelo que ele é feito para relações lineares tratar um dado que é esse daqui? Isso a gente vai ver nas próximas aulas que a gente consegue, por exemplo, transformar os nossos dados. Fazer uma relação que está assim, de repente, a gente, por exemplo, tira a raiz quadrada de um dos eixos, ou eleva ao quadrado, ou tira o logaritmo, né? A gente já vê essas transformações. Se a gente fizer isso com algum dos eixos, de repente, pode no final o resultado voltar a ser uma linha de novo. Então, as primeiras transformações que vocês fizeram no dado de vocês eram para aproximar de uma curva normal, né? Lembra que a gente via a assimetria, a curtose? Agora, a gente também pode pensar nas transformações para conseguir transformar em uma relação linear os nossos dados. Isso a gente vai fazer umas práticas um pouco mais para frente. e no caso, por exemplo, essas transformações são mais simples quando é uma curva. Quando é uma parábola, assim, aí já é um pouco mais complexo, são casos que a gente não vai ver na nossa disciplina, mas que é possível. Só que a gente teria que fazer, por exemplo, uma equação de segundo grau. Fazer, por exemplo, x2 mais 3x, né? Aquelas coisas que a gente pode fazer, mas aí já é um pouco mais avançado do que a gente vai ver no nosso curso. Mas também, só para vocês saberem que existe. A gente pode transformar uma curva assim em uma linha reta, se a gente fizer a fórmula correta também. E a relação, todas essas aqui que a gente viu, é sempre positiva. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Isso aqui é grande nos dois, aqui é pequeno nos dois. E a gente pode ter uma correlação negativa, que seria o contrário. quer dizer, quando esse aqui aumenta, esse aqui, o que acontece? Diminui. Então, vocês estão vendo, esse aqui tem um valor baixo no x e alto no y. Aqui ele já tem um valor que ele é alto no x e baixo no y. Então, conforme esse aqui está aumentando, esse aqui está diminuindo. e também pode ter algum momento que vocês olham e vocês não conseguem achar relação nenhuma. Que seria assim, parece que está tudo mais ou menos aleatório, que não tem relação. Então, pode ser positivo, negativo e sem correlação entre si. Então, a gente vai ver duas medidas que elas podem ser utilizadas para falar se a correlação é forte, se é fraca, se é positiva, se é negativa. A gente consegue exprimir essas coisas que eu mostrei para vocês visualmente na forma de estatísticas, de um valor que fala assim, se é muito forte, vai ser isso, se é muito fraco, vai ser aquilo, se é positivo, vai ser assim, se é negativo. A gente vai transformar isso em número, isso que a gente está vendo primeiro intuitivamente na forma do diagrama de dispersão. Um deles é a covariância e o outro é o coeficiente de correlação. A gente vai primeiro aprender a covariância e da covariância a gente vai pensar como que a partir da covariância a gente determina esse coeficiente. Para a covariância a gente vai partir do conceito de variância. Eu falei no início da aula, a variância, vocês lembram? Variância é a dispersão em relação à média. Da variância a gente vai aprender o conceito de covariância. A ideia da covariância é quanto que uma variável está junto com a outra, que ela se relaciona junto. A variância, só para lembrar para vocês, ela é dada nessa fórmula que era esse símbolo, o S², e seria essa fórmula. Que, ou seja, para cada dado, para uma variável só, que é a variável X, a gente primeiro calcula a média de todos os dados. aí depois a gente começa pegando cada um dos nossos dados, a gente pega ele, subtrai da média e eleva ao quadrado. E vai fazendo isso, a gente tem esse símbolo de somatório, que vai fazer isso para cada um dos dados. Ou seja, a gente tem a tabela, a gente pega esse menos a média da renda, esse menos a média da renda, esse menos a média da renda, ele leva ao quadrado, esse menos a média da renda, ele leva ao quadrado, esse ele leva ao quadrado. E depois a gente soma todos, faz essa soma. E no final a gente divide por N menos 1. Vocês lembram o que é, qual é o significado desse N menos 1? Alguém lembra? O grau de liberdade? E o que significa o grau de liberdade? É essa diferença em relação à amostra e à realidade. que eu tive que fazer essa diminuição e a disparidade de liberdade. Exatamente. Então, se a gente tivesse todos os dados da nossa população, a gente dividia por N só. Mas a gente coloca N menos 1 porque a gente está passando da amostra para a população inteira. Só relembrando assim, como é ao quadrado, significa que é esse vezes esse. Porque ao quadrado é sempre um termo vezes ele mesmo. a partir desse desmembramento é que eu vou mostrar para vocês como funciona a fórmula da covariança. Covariança seria cadê a covariança? Bom, seria isso aqui. Que seria essa ideia de que uma variável e a outra variável. Eu vou explicar agora com mais detalhe para vocês. Seria o seguinte, vamos supor que a gente tem dois dados, às vezes graficamente é mais fácil de mostrar para vocês. Olha só, a gente tem a renda e o consumo, por exemplo. E aí para cada município a gente tem um valor da renda e um valor do consumo. Será que eles estão olhando assim para o gráfico, vocês acham que eles estão relacionados entre si? correlacionados? Tá? Um pouco, né? Não totalmente, mas assim, a princípio esses três menores, esses três aqui também são pequenos, esses dois aqui são maiores, esses dois são maiores, né? E para cada um deles a gente pode fazer, por exemplo, tirar uma média da renda e uma média do consumo. E a gente pensar se a variação em relação à média aqui é semelhante com a variação em relação à média do de cá, que é essa média da renda. E aí a variação em relação a essa média é semelhante com essa de cá, o desvio, né? Esse desvio de cá é semelhante com o de cá, esse de cá com o de cá, esse com o de cá. Essa aqui é a ideia que está por trás da covariança. E, então, por isso que a gente faz essa fórmula de cá. A gente pega o x em relação à média e multiplica pelo y em relação à média. Então, é mais ou menos o seguinte, eu pego esse desvio aqui e multiplico pelo desvio de cá. Esse eu multiplico pelo de cá. Esse pelo de cá. Sempre multiplicando um pelo outro. Por quê? Se os dois forem negativos, a gente multiplicando negativo por negativo dá o quê? Positivo, né? Se os dois forem positivos, eles também dão valor positivo. Então, quer dizer, sempre que eles andam juntos, a nossa covariança vai aumentando. Esse valor aqui da covariança vai crescendo. Se, de repente, um andar ao contrário do outro, por exemplo, um for positivo e o outro for negativo, não tem esse exemplo aqui, mas poderia ter, né? aí, a nossa covariança vai ficando negativa. Quer dizer, eles estão andando em caminhos opostos. E se eles praticamente não tiverem variança nenhuma em relação à média, a nossa covariança vai ficando pequenininha. Se eles têm um desvio muito grande, a nossa covariança vai crescendo. Então, dados muito dispersos podem ter maior covariança. aqui era só um exemplo, fazendo esses cálculos. Então, aqui deu 3 e menos 0,4, por exemplo. A gente multiplica um pelo outro. E aí vai dar um valor positivo, porque os dois são negativos. O outro para os dois são negativos. E assim, quando os dois são positivos. Então, no final, quando a gente multiplica a covariança, que seria nessa fórmula, que são justamente esses desvios, os valores ficam todos positivos. O n-1 é porque são cinco municípios, então, n-1 divide por 4, e aí deu esse valor aqui. Então, essa é a maneira de colocar, vocês viram que a covariança deu um valor positivo, né? A ideia é que quando o valor for positivo, significa que eles são positivamente relacionados, esse caso de cál. que é um pouco que a gente viu aqui, né? Os dois estão, quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, seria mais ou menos essa que é a ideia. Se ele desse negativo a covariança, seria esse caso de cá. Ele está descendo. Esse valor da covariança. E, é, só para, sim, se o, é, seria mais ou menos essa a ideia. Só para vocês terem essa ideia. Então, positivo, os dois, os dois variáveis caminham junto, negativo, uma vai numa direção, a outra vai na outra. É, só que tem um problema. Um, na verdade, são dois problemas. Um problema é que a covariança, ela depende da escala da medida, né? Então, é, se a gente pega, por exemplo, é, a renda, né? Ela tem uma unidade de medida, o consumo tem outra unidade de medida. E, se a gente fosse pegar, por exemplo, uma outra variável diferente, por exemplo, DH, o índice de Gini, né? Cada variável que tem uma escala diferente, ela vai dar um valor de covariança diferente, porque são unidades de medida diferentes, né? E aí, como é que eu comparo? Como que eu sei quando a covariança é alta quando é baixa? Se eu quiser comparar, né? Difícil. E outra questão também, se eu pego uma amostra num grupo, num município, uma amostra de domicílios no município, pego uma amostra em outro, talvez, por exemplo, se num domicílio o pessoal, se um município pessoal é rico, consome muita água e o outro é diferente, tem uma condição diferente, o valor de covariança também não vai ser comparado. Comparado. Então, para resolver esse problema, teve essa ideia, né? Que é o coeficiente de correlação, porque até agora a gente estava vendo a covariança. Para a gente conseguir comparar elementos que estão em unidades diferentes, ou que foram medidas em grupos diferentes, em amostras diferentes, a gente usa o coeficiente de correlação, que a gente padroniza a nossa covariança. Padronizar, vocês já aprenderam isso já na nossa segunda aula, lembra que a gente viu quando a gente padroniza para a gente fazer uma curva normal padrão, né? Não sei se vocês lembram o que a gente fez, que a gente no final a gente tinha um valor, né? Por exemplo, 9 ou x, por exemplo, supõe, e a gente ia e dividia pelo nosso desvio padrão. Quando a gente divide pelo desvio padrão, a gente coloca tudo na mesma unidade. Seria mais ou menos essa que é a ideia. No caso da curva normal padrão, a gente também subtrai pela média, né? Então, se a gente divide pelo desvio padrão, já deixa de ser aquela unidade original dos nossos dados e a unidade fica em números de desvio padrão. Um meio desvio padrão para um lado, menos um meio desvio padrão para o outro. A unidade vira um desvio padrão. Sempre em relação à média, no caso. Então, para fazer isso, o Pearson, que foi um estatístico famoso, ele criou esse coeficiente de correlação, que ele pega a fórmula da variância e ele divide pela multiplicação do desvio padrão de uma variável e o desvio padrão da outra variável. Se a gente pegar essa fórmula da covariância que eu já mostrei para vocês, que é essa de cá, que é o x menos a média ou y menos a média e somado, dividido por n menos 1, a gente simplesmente coloca os dois desvios padrões aqui do lado. E aí a gente conseguiu a fórmula completa. Essa é a fórmula do coeficiente de correlação. O legal disso, quando a gente faz essa covariância padronizada, que é o caso, é que aí a gente consegue comparar qualquer unidade de medida, grupos diferentes, todos a gente vai ter um valor que a gente consegue comparar entre si. Que é um valor que dá sempre entre menos 1 e 1. Então, em vez de dar 4,5 menos 200 mais 0,3, agora sempre vai dar um valor entre menos 1 e 1. E aí é importante vocês entenderem o que significa cada um desses extremos. O mais 1 significa as duas variáveis são perfeitamente relacionadas de forma positiva. Ou seja, sempre que uma aumenta, a outra aumenta certinho na mesma proporção. O menos 1 fala que sim, é um relacionamento perfeitinho, só que oposto. Sempre que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E o zero significa que elas não têm relação nenhuma entre si. Talvez é mais fácil de vocês verem isso visualmente, que aí tem esses gráficos de dispersão aqui para vocês perceberem. O 1 é esse aqui, sempre que uma aumenta, a outra aumenta certinho, como se fosse uma linha reta. depois, conforme vai diminuindo, eles vão ficando mais dispersos, vão ficando um pouco mais, não fica tudo seguindo uma linha certinha. O zero, ela fica todo aleatório, os valores. A gente não consegue ver tendência nenhuma. E depois, conforme vai ficando negativo o valor do coeficiente de correlação, ele vai se aproximando de uma reta, só que uma reta na direção oposta. então, quando vocês olham o diagrama de dispersão, vocês já conseguem ter uma ideia de qual que é o... de qual... de como que vai ser o coeficiente de correlação dela. E vice-versa, né? Se eu te dou o coeficiente de correlação, você já tem uma ideia, assim, de como que vai ser o diagrama de dispersão. Então, ele sintetiza, né, a ideia um do outro. Bom, e agora, assim, como saber que, por exemplo, esse coeficiente de correlação, esse gráfico de correlação, que é sempre da nossa amostra, né, como saber, assim, se a gente pode saber com certeza que ele é o valor da nossa população geral. Que essa é a ideia da diferença estatística, né, a gente tem a amostra, vai para a população. Será que isso aqui não aconteceu porque foi meio que um acaso, igual a ganhar na loteria, a gente pegou uns valores lá e, por acaso, deu certinho que eles estavam bem relacionados entre si. Mas se a gente pegasse outra amostra aleatória, de repente poderia dar uma outra coisa, por exemplo. Como a gente saber, assim, que a gente tem certeza, né, em relação a isso? Aí eu vou entrar um pouquinho mais com vocês agora no que a gente chama de testes estatísticos. Então, a gente chama de testes de hipóteses. As hipóteses, por exemplo, na aula, na semana passada, vários grupos apresentaram as hipóteses, né, de pesquisa de vocês. Então, a ideia é assim, vamos fazer um teste com os nossos dados para ver se a nossa hipótese, se a gente tem certeza ou não que a nossa hipótese está dando certo, né. Então, para isso, em estatística, a gente costuma dividir a nossa hipótese em duas. Que é a hipótese experimental, que às vezes a gente também chama de hipótese alternativa, dependendo de onde vocês lerem, pode estar como um ou como o outro. Que é justamente o que a gente quer provar, né, a nossa ideia, a nossa intuição inicial, o que a gente acha que realmente vai acontecer. E a gente cria o que a gente chama de hipótese nula, que é justamente o contrário da nossa hipótese experimental. Então, por exemplo, a gente costuma colocar, por exemplo, existe uma correlação na nossa população. Essa é uma hipótese experimental. Às vezes a gente quer testar se uma variável está relacionada com a outra, né. Mas, a nossa hipótese nula vai ser justamente o contrário. Não existe uma correlação na população. Então, só para vocês pensarem assim, pensa na hipótese do trabalho de vocês. Cada um vai pensar no seu. Ou nas hipóteses. Qual seria a hipótese contrária? Normalmente a gente coloca um não, né. Tal coisa não está relacionada com a outra. E aí, tem uma questão na estatística, que às vezes costuma dar um pouco de nó na cabeça da gente no início, mas que aos poucos vocês vão ter que ir acostumando, é que a gente tenta, quando a gente faz um teste, a gente não testa a nossa hipótese experimental. A gente testa a nossa hipótese nula. Então, a gente vai fazer um teste para ver se a nossa hipótese nula, se ela está verdadeira. Se ela tiver, se a gente falar assim, ela é, eu rejeito a minha hipótese nula, aí você, é porque essa daqui está correta. A gente vai ver, é um caminho, é o contrário, que a gente costuma pensar. Mas é isso, se a gente rejeita o nosso contrário, a gente abraça, a gente consegue aceitar a nossa hipótese experimental. E se a gente rejeita a nossa, e se a gente não consegue rejeitar a nossa hipótese nula? O que vocês acham que... Oi? Oi? Na verdade, não é isso. Isso normalmente é o mais intuitivo que a gente pensa, mas, na verdade, quando a gente não consegue rejeitar a hipótese nula, significa que a gente não tem certeza se essa é verdadeira, mas não significa que ela é falsa, simplesmente assim, não conseguimos saber com certeza. Isso é muito importante na estatística, isso que não existe só verdadeiro e falso, existe coisa que a gente não tem certeza. Então, assim, olha, desculpa, mas não dá para saber, pelo menos com os dados que a gente tem. E aí, é um pouco isso que a gente vai... Eu vou tentar trabalhar um pouco com vocês agora, assim, para vocês pegarem um pouco essa relação entre o experimental, o nulo, o certo, o incerto, para a gente ver em alguns exemplos. E aí, assim, para a gente confirmar uma hipótese, a gente vai trabalhar com probabilidade. A gente nunca sabe com 100% de chance que uma coisa é verdadeira e outra é falsa. a gente vai trabalhar assim, qual que é a chance de eu ter tirado uma amostra ao acaso e de repente aparecer, por exemplo, essa correlação ou essa outra relação, por exemplo, de um outro modelo, né? Qual que é a chance disso estar certo ou qual que é a chance disso estar errada? E aí, é um pouco essa ideia, assim, qual que é a chance, por exemplo, de eu conseguir falar, assim, que a minha hipótese nula, ela é falsa, e que por isso a minha hipótese experimental é verdadeira. Qual que é a chance, né? A probabilidade. E aí, a gente nunca sabe com 100% de chance. Mas teve um estatístico muito famoso que é o Fisher, o Ronald Fisher, que alguns chamam quase que é um dos pais da estatística, que ele falou assim, olha, então vamos fazer um, vamos ter que estabelecer um critério. Vamos fazer o seguinte, se tiver 5% de chance só de que algo está acontecendo um acaso, de que a gente erre, a gente fala assim, não, então já é 5%, já é uma quantidade boa, então a gente pode aceitar como seguro. Esse 5%, que é o que a gente chama de erro de tipo 1, seria o seguinte, a probabilidade da gente falar que a nossa hipótese nula é falsa, por exemplo, eu falo, minha hipótese nula é falsa, significa que essa é verdadeira, né? Qual que é a probabilidade de eu falar isso e eu ter errado? a gente falou, mas só que qual que é a probabilidade de a gente ter errado? Menos de 5%, então tá bom. Por que que ele colocou 5%? Na verdade, é porque precisava colocar um valor, não tem um motivo. Se ele tivesse escolhido, por exemplo, 10%, hoje um tanto de modelo estatístico que hoje a gente rejeita como incerto, na verdade, a gente aceitaria como certo. isso é uma convenção, esse 5%, mas é que é muito utilizada na estatística, né? Algumas áreas, quando precisam de uma certeza mais forte, eles colocam 1%, 0,1%, né? Que isso a gente vê um pouco em intervalo de confiança. Isso assim, 5% significa o quê? 95% de confiança, né? Que é o complementar. Se fosse 1%, 99% de confiança de que a gente está certo. E tem algumas áreas que às vezes as pessoas não conseguem mesmo nunca chegar no 5%, que aí o pessoal aceita 10%, 15%, mas em geral, os mais usados é 5%, 1%, né? 0,1%, que é o mais utilizado. Que é o que a gente chama de nível de significância. Quanto que é o limite de certeza que eu aceito, né? Que eu considero adequado para os meus modelos. Se ele ficar pior do que isso, eu não aceito. Se ele ficar melhor, eu aceito. A gente chama isso de nível de significância que é a letra alfa. Que seria mais ou menos, né? O alfa, né? Essa. Que é o peixinho, né? Que aparece com a letra A, que é o A grego, né? No caso. É. E aí, mais ou menos, essa é a ideia. A gente faz uma estatística teste, que ela vai dar um valor a uma fórmula. Toda estatística, ela é um modelo, né? A gente pega os nossos dados de entrada, joga lá dentro, numa equação, e ela dá um resultado para a gente. E aí, esse teste vai falar assim, qual que é o grau de certeza que a gente tem que a gente pode estar certo ou não. Essa estatística teste. Ela é uma ideia. A ideia desses valores de estatística teste, que normalmente eles estão associados a uma distribuição de probabilidade. A gente viu na nossa primeira aula, vocês lembram aquela ideia assim, qual que é a probabilidade de ter, por exemplo, mais do que quatro pessoas em uma casa? Por exemplo, ou menos do que quatro pessoas em uma casa? a gente conseguia, porque a gente tinha, deixa eu apagar aqui, a gente sabia que era uma distribuição normal, né? E a gente tinha, a gente sabia, quando olhava naquela tabelinha, que quando aqui era quatro, por exemplo, aqui dava, por exemplo, sei lá, 97,6%. não lembra exatamente o valor, né? Da mesma forma, esses modelos de estatística teste, eles têm uma distribuição de probabilidade conhecida, e aí a gente consegue falar, dependendo do valor que ele deu, quanto que é a porcentagem de certeza. Lógico que vocês não vão ficar consultando tabelinha, o computador já vai consultar para vocês, né? E vai falar para vocês o nível de certeza que vocês podem ter. Então, existem vários testes, cada tipo de modelo tem um teste diferente, mas a ideia geral por esses testes seria mais ou menos isso. Um valor, que é a nossa estatística final, ela vai ser sempre uma função assim, do que o nosso modelo consegue explicar, dividido pelo que ele não consegue explicar. Então, quer dizer, quanto mais o nosso modelo consegue explicar dos nossos dados, maior vai ser o valor. E quanto mais disperso, ou seja, mais erro tiver no nosso modelo, menor vai ser o nosso valor. Um está, normalmente, está meio que é o oposto do outro, né? Que é um pouco essa que é a ideia. Então, e aí, assim, quanto maior for esse valor, maior é a menor é a chance de ser ao acaso, né? Quanto maior foi esse valor aqui, quer dizer, maior é a chance de que realmente a nossa amostra reflete os dados da nossa população inteira. E, bom, é, e aí, é isso. Quando a gente passa, por exemplo, de 0,05, por exemplo, essa probabilidade, né, se a gente colocasse aqui, por exemplo, 0,05, né, ou 5%, que seja, se a gente conseguir, se a nossa valor de estatística conseguir passar desse pedacinho aqui, que a gente fala assim, então a gente rejeita a nossa hipótese nula e aceita a nossa hipótese experimental. assim, fica muito abstrato, né, até agora, né, eu mostrei pra vocês, mas a gente tem que praticar um pouquinho pra vocês começarem a acostumar e pegar o jeito. Mas a ideia, só pra pensar de uma maneira bem simples, a gente tem a nossa hipótese experimental que a gente tá querendo provar, tem a nossa hipótese nula, a gente rejeita a hipótese nula quando o valor, né, deu abaixo de 0,05, e aí a gente aceita a nossa hipótese experimental. Coloquei-se de uma maneira bem simples, só pra vocês entenderem, lembrarem na cabeça de vocês a imagem do que a gente tá querendo fazer. Então, vamos supor que o rapaz chega pra moça e fala assim, você quer se casar comigo? E aí mostra, né, o anel de noivado e tudo. E aí a moça vai e responde assim, eu rejeito a hipótese nula. o que que vocês acham que ela tá querendo dizer? Assim, a gente nunca esperava que a moça fosse falar isso, né, mas será? O que que será que ela tá querendo dizer, gente? não se casa? Não se casa? Não não se casa. A hipótese experimental é se casar, né? É mais ou menos essa que é a ideia. Sem mudança, a hipótese nula, né? E aí, eu rejeito o status quo, que é continuar solteira, então há uma mudança, ela tá noivando pro casamento. Então essa que é mais ou menos a ideia. É como se fosse assim, o duplo não, né? O não do não, no final das contas. Então, rejeitar o negativo vai resultar no positivo. Seria mais ou menos essa que é a ideia. Agora, e se for o contrário? Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela poderia falar assim, eu aceito a hipótese nula, será? Se ela fosse querer falar não, aí tem um detalhe, porque a gente não aceita a hipótese nula. Não é isso que a gente faz. Coloquei até o meme, né, do cara fazendo assim, mas é porque em estatística não é simplesmente assim, eu rejeito ou eu aceito. O correto seria falar o seguinte, eu falhei em rejeitar a hipótese nula. E aí é um pouco mais complicado, né? Se você for pensar, são três negativos. Falhei em rejeitar a hipótese nula, que é o não. Três vezes. Aí a gente tem que fazer o raciocínio três vezes na nossa cabeça. Então, vamos ver isso aqui. Você quer se casar comigo? Aí ela fala, eu falho em rejeitar a hipótese nula. O que que vocês acham que ela quer dizer com isso? Não? Vocês acham? Quem acha que é o não levanta a mão aqui? Três pessoas? Quatro? Quem acha que sim levanta a mão aí? Tá, é assim. Sim? Alguém acha que sim? Bom, na verdade, pros que falaram que não, eu acho que vocês estão muito pessimistas assim, porque na verdade significa o que? Que ela não, que ela está indecisa ainda. Ela fala assim, olha, eu não posso te falar que sim. O que não significa que ela falou que não. Ela está falando assim, olha, eu não tenho condição de te falar que sim no momento. Talvez ela tenha que pensar mais um pouco, né? E aí, depois, ela vai dar a resposta para ele, por exemplo. Então, é um pouco isso, assim, é um duplo negativo, né? Sobre o manter sem mudança. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, então é não. Mas na verdade é simplesmente assim, eu não tenho condição de falar sim agora. É esse que é o caminho que a gente tem que pensar. Então, se para dar um outro exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma experiência. Existem unicórnios em São Bernardo do Campo, é o que a gente quer provar. O unicórnio estava na moda nesses últimos anos, então, vamos ver se existem. E a hipótese nula é sempre o contrário, né? Não existem unicórnios em São Bernardo do Campo. Então, para a gente fazer o nosso teste estatístico, a gente sempre tenta ver se a nossa hipótese é nula, se a gente pode rejeitar ela, e aí a gente chegaria na grande confirmação de que existiriam unicórnios aqui no nosso município. Então, vamos supor que a gente chegou nessa conclusão. Não conseguimos rejeitar a hipótese nula de que não existem unicórnios em São Bernardo do Campo. E aí, gente, existe ou não existe unicórnio em São Bernardo do Campo? De acordo com o nosso teste estatístico. Não conseguimos trovar que não existe. Exatamente. Então, pode ser que eles estão escondidos, invisíveis, em algum lugar e a gente não consegue falar nem que existe nem que não existe, né? É um pouco assim, eu coloquei essas brincadeiras assim, era mais para vocês acostumarem com como que a gente usa esses termos, né? E que vocês também vão ter que utilizar no trabalho de vocês também. Será que vocês vão conseguir rejeitar a hipótese nula? Se vocês não conseguirem rejeitar a hipótese nula de vocês, o que que isso significa, né? Então, é um pouco o que vocês vão ter que argumentar e interpretar nos dados de vocês também. Bom, e na correlação? Então, eu falei para vocês, vamos voltar um pouquinho atrás, que as fórmulas do teste é sempre assim, o que que o modelo explica dividido pelo que o modelo não explica, né? Que dá um teste, que dá um valor, né? Quanto mais alto, mais certeza a gente tem. Então, a fórmula da correlação, vamos, é essa daqui, do teste, da correlação. Então, a gente vai jogar os nossos dados nessa fórmula, vai dar um resultado, o valor T, e a gente vai olhar numa tabelinha para ver se ele foi alto o bastante, para a gente aceitar, ou não, rejeitar ou não a hipótese nula, né? Nunca aceitar a hipótese nula. Olha só, a parte de cima do gráfico é esses aqui, né? Esse par de cá. E a parte de baixo é a de cá. Então, quanto maior for o nosso coeficiente de correlação, lembra que ele varia entre 1 e menos 1, né? Quanto maior for o nosso coeficiente de correlação, maior vai ser o nosso valor T. E 1 menos R ao quadrado, significa que quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, esse valor aqui vai tender a zero, o de baixo. quanto mais extremo for o nosso coeficiente de correlação, menor vai ser o... quanto mais extremo, isso aqui vai ser baixo, então significa que o valor total vai ser alto. E se esse valor aqui for muito próximo de zero, vai ser o contrário, vai dividir por um número muito grande e aí o nosso... esse valor aqui vai tender a descer, ficar menor. Então, quer dizer, aqui é o que o nosso modelo não explica. E aqui é o que que o nosso modelo explica. Então, são os dois lados. E aqui significa que o N é a quantidade de amostra que a gente tem, que também é uma relação interessante. Quanto maior a nossa amostra, maior é o nosso valor T. Ou seja, quanto mais dados a gente tiver, mais certeza a gente vai ter que os dados da nossa amostra podem equivaler aos dados da nossa população total. quanto mais dados. Um pouco a gente conversou isso na segunda aula do curso. Aqui não tem nada a ver nessa fórmula, não entra nada de qual que é o tamanho da nossa população total, não. Nossa população total pode ser cem, ou pode ser mil, pode ser um milhão, não tem problema nenhum. O importante é a quantidade de dados da nossa amostra. Isso é que é importante. Quanto mais dados a gente amostrar, mais certeza a gente vai conseguir ter. no final das contas. E a outra questão é se o teste da hipótese é unilateral ou bilateral. O unilateral é quando a gente quer falar assim, a nossa hipótese ela é, a gente chama de direcional, falar assim, existe uma correlação positiva. Então, quer dizer, está próximo de 1, né? Ou a gente poderia falar que existe uma correlação negativa também, é unilateral. A bilateral é simplesmente a gente está falando assim, existe uma correlação. Pode ser positiva, pode ser negativa. Não sei. Mas eu sei que existe uma correlação. Então, quer dizer, para os dois lados, pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Para testar isso, a gente usa o teste de caudas. Que a gente viu, né? Isso que eu tinha falado para vocês, mostrado aqui, para vocês. até coloquei a cauda do cachorrinho aqui, só para brincar um pouquinho, mas a ideia é o seguinte, se a gente falar assim, quiser só saber se tem uma relação positiva, a gente usa esse teste de cá. Se o valor do nosso estatístico teste estiver maior do que esse nível, então a gente pode falar, ó, tá? Temos certeza suficiente para falar que tem correlação positiva. Se a gente quisesse fazer algum teste de correlação negativa, a gente usa o de cá. Dê um valor negativo aqui, se for negativo o suficiente, a gente fala, tem uma correlação negativa. E o nosso bilateral? É o de cá. Ou seja, se passou tanto para um lado quanto para o outro, eu aceito. Se saiu aqui no meio, é uma zona cinzenta, né? Então a gente tem que sempre saber, assim, a gente está interpretando qual tipo de teste. A gente quer saber, é importante para a gente saber a direção da nossa hipótese? Ou a gente simplesmente quer falar que tem uma correlação ou não? No fundo, não faz tanta diferença, vocês precisam especificar, porque é a metodologia do trabalho de vocês, né? E aí, essa ideia, esses níveis aqui é sempre assim, isso aqui seria 0,05 para cá, por exemplo, se a gente quiser seguir o critério do Fischer, né? Ou aqui seria 0,05, ou quando ele é o bilateral, já é um pouco mais difícil, porque aí, em vez de a gente botar tudo de um lado, a gente bota 2,5% para um lado e 2,5% para o lado de cá. 2,5% de cada lado, porque no final dá 5, né? No total. E aí, colocando mais uma piadinha para vocês verem, vamos supor que o garoto chega para o garoto e fala assim, o seu valor P deve ser menor do que 0, faltou um 0 aqui, 0,5. Porque eu falhei de rejeitar, no caso, né? Assim, cantada é sempre horrível, né? ou sempre... Mas, a ideia, no caso, ele está querendo rejeitar, se a gente trouxesse isso para a estatística, seria o que, exatamente? Ele está comparando a garota com o que? Com a hipótese nula, né? Porque a gente sempre rejeita a hipótese nula. Aí ele fala, eu não consigo te rejeitar, né? Então, seria isso. Então, tentando sintetizar o que a gente viu aqui na aula, qual seria a metodologia da estatística? A gente escolhe uma hipótese nula e experimental. Experimental, que a gente quer provar, nula é o contrário, né? Então, vamos ver se vocês entenderam passo a passo o que a gente teria que fazer. Qual que é o teste estatístico que nós vamos utilizar? Então, vamos supor que, no nosso caso, é a estatística T, que é o de correlação, que é o que a gente aprendeu. Se fosse outro modelo, ia ser outro teste, mas a gente escolheu esse de cá. Aí a gente vê, a gente tem que falar qual que vai ser o nível de significância que a gente quer. A gente aceita 5% de erro, de porcentagem de erro, ou vai ter que ser 1%? A gente escolhe qual que é o que a gente quer. E aí a gente vê, se a estatística T, o valor T, for menor do que a nossa margem de erro, o nosso erro que a gente aceita, aí a gente consegue rejeitar a hipótese nula e rejeitando a hipótese nula a gente aceita a nossa hipótese experimental. Então, vocês conseguiram ver cada um dos cabelos, entendeu? Que tem todos esses cabelos para fazer? Para a gente conseguir fazer um teste estatístico. então, eu mostrei para vocês os passos e aí a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com prática, para vocês entenderem melhor. Então, antes da gente partir para o caso mais aplicado, a gente tem que entender que o coeficiente de correlação de Pearson, ele tem algumas suposições de quanto a gente pode utilizar ele. Primeiro, só quando tiver relação linear entre o X e o Y. Se a gente olhar o nosso histograma, o nosso diagrama de dispersão, assim, e a gente vê que a relação é uma relação que faz uma curva, por exemplo, então, talvez o nosso coeficiente de correlação não vai ser o melhor teste a ser aplicado. Ou a gente vai ter que transformar os nossos dados, multiplicar, dividir, tirar raiz quadrada, logaritmo, para tentar linearizar, ou a gente vai ter que escolher um outro tipo de teste, que existem outros também. Outra coisa, os dados têm que ser intervalares. A gente vê essa questão de dados intervalares quando a gente fez a nossa primeira prática com o SPSS. Vocês lembram que tem vários tipos de dados? Tem os categóricos ou nominais, tem os ordinais, por exemplo, a posição que a pessoa chegou em uma corrida, por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E o intervalar que é quando a gente tem quantidade, que é a renda, o consumo de água, que a gente consegue saber que quem tirou 800, tem valor de 800, é o dobro de quem tirou 400, por exemplo. Então, é só nesse tipo de dado que a gente consegue utilizar o coeficiente de Pearson. Tem que ser uma amostragem aleatória. Então, a ideia é que a nossa amostra seja aleatória, ou seja, se a gente tirasse uma outra amostra, os resultados seriam mais ou menos semelhantes. Se a nossa amostra a gente chama que seria, por exemplo, enviesada, por exemplo, a gente só não tem dado, por exemplo, dos municípios mais pobres do Brasil, supõe. Pode ser que talvez os dados dos municípios mais pobres do Brasil sejam diferentes da nossa amostra dos municípios mais ricos, por exemplo. Então, a inferência estatística funciona só quando a nossa amostra é aleatória. E tem que ter uma distribuição normal. Então, isso é uma das consequências. Vocês já aprenderam como que a gente vê se os dados têm uma distribuição normal, olhar na curva, o histograma, né? Então, se vocês quiserem, por exemplo, fazer um teste de correlação nos dados de vocês, vocês têm que olhar primeiro, será que os nossos dados aproximam de uma distribuição normal? Se aproxima de uma distribuição normal, ótimo. Se não aproxima, aí vocês têm que ver a quantidade de casos que vocês têm. Porque se for menor do que 30 casos, aí, normalmente, é melhor pensar assim, se menor do que 30 e não tem distribuição normal, aí é melhor procurar um outro tipo de teste, porque ele não vai ser confiável. outra coisa que eu queria conversar com vocês é uma frase da estatística que é muito importante, que a correlação não implica causalidade. Isso é um cuidado muito importante que vocês precisam ter. Por exemplo, um dos problemas dessa questão da causalidade é o problema da terceira variável. eu vou trazer um exemplo que vocês viram no capítulo do livro. Suponha que a gente está estudando, por exemplo, se tem uma relação entre a ansiedade dos alunos e a nota que eles tiram na prova. E a gente vê que os alunos que ficaram mais ansiosos tiveram notas mais baixas, por exemplo. Parece ter uma correlação. Mas será que existe uma causalidade que é a ansiosidade que causa a nota ruim na prova? Aí a gente pode pensar assim que talvez tem um outro fator que a gente não está estudando e que ele pode ser importante. Por exemplo, supõe que tem um outro fator que é as horas de estudos. Quanto tempo a pessoa estudou para a prova? Então, se a pessoa estudou pouco para a prova, ela tanto vai ficar ansiosa quanto ela vai tirar nota baixa. No fundo, talvez as horas de estudo é que estão influenciando muito mais tanto a ansiosidade quanto a nota da prova do que o ansioso está influenciando a nota no final das contas. Esse dilema da variável escondida é algo que a gente sempre tem que pensar na hora da nossa pesquisa. Será que não tem algo que a gente não consegue medir que está influenciando os nossos dados? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. A gente tem aqui um diagrama de dispersão que a gente tem o consumo de sorvete em cada mês do ano e as mortes por afogamento. No caso, no Hemisfério Norte que foi feito esse estudo. E aí, a gente vê que realmente em dezembro, novembro, que está mais frio lá, que toma menos sorvete e morre menos gente por afogamento. E o contrário, no outro extremo. Então, vocês acham que existe uma relação entre tomar sorvete e morrer afogado? e o que vocês acham que talvez seja a causa? Por que essas duas aumentam juntas ou diminuem? Porque as pessoas no calor elas vão mais para a piscina ou para o mar e tomam bastante sorvete também. Também, né? Exatamente. Então, assim, não significa... É só porque está calor, né? Que é um pouco essa ideia. Que a gente tem o verão que é o que está calor que causa tanto o afogamento que as pessoas nadarem mais quanto o consumo de sorvete. Mas não significa que o consumo de sorvete está relacionado ao afogamento. Então, esse é o dilema da terceira variável, né? Que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa. o que que a gente não consegue medir que está influenciando os nossos dados, né? Outra questão é a direção da causalidade. A gente, às vezes, olha para duas variáveis e vê que elas estão relacionando uma com a outra. Mas qual que está causando, né? Qual que é a causa e qual que é a consequência? O coeficiente de correlação ele não te diz isso. Ele só fala que as duas andam juntas. Então, a gente pode ver graficamente assim. é o X1 que está causando o X2 ou é o X2 que está causando o X1? A gente não sabe. Um caso muito comum disso, para a gente pensar, por exemplo, a relação entre renda e educação. Se uma... a gente pode pensar assim, será que as pessoas mais ricas têm mais dinheiro para pagar a educação e por isso elas têm maior educação? Ou será que as pessoas que têm maior educação conseguem um emprego melhor e por isso conseguem uma renda melhor? É difícil da gente separar qual que é o efeito de um no outro e de um outro nele mesmo. O que a gente chama às vezes de variáveis endógenas, que elas são muito difíceis de separar. Quando a gente trabalha principalmente com dados socioeconômicos, é muito difícil a gente separar como que um causa no outro, a não ser que a gente tenha dados ao longo do tempo. aí é um jeito de tentar falar assim, certo dado num momento do tempo causou uma mudança no outro dado no segundo momento do tempo. Tem alguns grupos que estão fazendo algumas coisas assim, de ver a mudança ao longo do tempo. Aí a gente consegue tentar achar. Mas, mesmo assim, é difícil porque na sociedade é muita coisa influenciando outras ao mesmo tempo. Então, é uma dificuldade. E aí, para a gente brincar um pouquinho, tem uns casos que a gente chama de correlação espúria, que às vezes, por acaso, duas relações, duas variáveis se relacionam. Por exemplo, o consumo per capita de queijo mussarela nos Estados Unidos e a obtenção de doutorados em engenharia civil. Ao longo dos anos, eles estão crescendo, os dois. Aí lá, será que tem alguma coisa a ver, as pessoas comerem mussarela e ser formada em engenharia civil? A princípio, não. Mas, acontece isso muito quando a gente fala que tem duas tendências crescentes ao longo do tempo e aí a gente acaba achando que elas estão correlacionadas. Mas, na verdade, são só porque a sociedade está mudando de maneira conjunta. Igual, às vezes, tem um gráfico, eu não trouxe aqui, mas assim, quantidades de piratas do mundo e aquecimento global. Então, quer dizer, está diminuindo a quantidade de piratas no mundo e está aumentando o aquecimento global. Mas, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada. Um outro exemplo é esse gráfico, diagrama de dispersão, que é o consumo de chocolate de quilogramas por ano por habitante e a quantidade de prêmios nobeis por 10 milhões de habitantes no país. Então, parece que tem uma relação, não é? Só que, assim, na Suíça, o pessoal come muito chocolate e ganha pouco, ganha muito prêmio Nobel. Mas, na China, é o contrário. E aí, a gente pensa, será que tem uma relação entre o consumo anual de chocolate e a quantidade de prêmio Nobel? Ou será que pode ter uma outra coisa que está por trás? Por exemplo, diferenças culturais, porque são países europeus onde começou o prêmio Nobel e aí tinha, por coincidência, eles consomem mais chocolate. Se fosse ser pelo consumo de arroz, ia dar à China em primeiro, aumentando o contrário, a relação. Então, a gente tem que ter um pouco de... Eu coloquei essas coisas para brincar um pouco para vocês, mas, hoje em dia, principalmente, a gente chama de Big Data, que a gente pega uma base de dados enorme, aparece um tanto de relações e a gente aceita tudo, sem ter uma visão crítica do que realmente pode ou não pode estar relacionado, que pode ser simplesmente uma coincidência. Então, simplesmente, você ter um índice de correlação alto ou baixo, se vocês não conseguem explicar, explicar por que tem essa relação, não serve para nada. a gente sempre tem que tentar achar uma explicação de por que está relacionado as coisas. Senão, simplesmente pode ser uma correlação escura, igual a gente mostrou esses casos aqui para vocês. E aí, caminhando, para fechar um pouquinho essa parte mais teórica, aí uma tirinha que fala assim, o rapaz fala assim, eu costumava achar que correlação implicava em causa. aí, eu tive umas aulas de estatística, igual vocês estão tendo agora, e mudei de ideia. Aí a moça fala, ah, então essas aulas ajudaram bastante? Aí ele fala assim, é, talvez, assim, porque, na verdade, conforme a gente vai tendo aula de estatística, a gente começa a questionar tudo, né, e perde as certezas que a gente aceitaria fácil as coisas, e começa a falar, nada 100%, vocês viram os níveis de certeza, de probabilidade, de que às vezes uma relação num gráfico não significa uma causalidade, né, então assim, a gente começa a se interrogar e questionar mais os dados que a gente tem, que é um pouco, né, o que a gente pode tirar um pouco de lição de casa, assim, dessa aula que a gente está tentando trabalhar. Bom, e a gente, eu falei para vocês o coeficiente de correlação que é o R, a gente tem um outro coeficiente, que é o R, ao quadrado, que a gente vai utilizar bastante ao longo do curso, e que a gente chama de coeficiente de determinação, ele é simplesmente a gente pegar o nosso coeficiente de correlação, que varia entre menos 1 e 1, né, 0 e 1, e a gente vai elevar ele ao quadrado. Quando a gente eleva ele ao quadrado, ele se torna sempre positivo, né, então, se ele está muito próximo de menos 1, ele vai virar 1, né, porque se é negativo com negativo vira sempre positivo. Se ele estiver próximo de zero, ele continua próximo de zero. A ideia do coeficiente de determinação, eu não vou entrar aqui para vocês no detalhe, como que chegaram nessa conclusão, mas é, esse coeficiente, ele fala assim, a porcentagem da variação dos dados que o seu modelo consegue explicar. se o coeficiente de determinação, por exemplo, de vocês deu 0,5, quer dizer, 50%, significa que o modelo de vocês explica 50% da variação dos dados. Então, se a gente pega o nosso coeficiente de correlação, eleva ao quadrado, né, e dá um valor 0,7, por exemplo, significa que os dados estariam mais grande 70% correlacionados, ou seja, a desvios, eles caminham 70% mais ou menos juntos. Se tivesse valor 1, significa 100%. Então, um é certinho, né, caminha junto com o outro. Se for 10%, é menos, 0, significa nada, né, e assim por diante. Então, a gente também vai poder trabalhar um pouco assim, será que a variação da renda explica a variação do consumo? de água, por exemplo, quantos por cento que a variação da renda explica a variação do consumo de água? A gente pode pensar nesse tipo de coisa. E, bom, para terminar um pouquinho, a gente conversou agora do coeficiente de correlação de Pearson. Para usar o coeficiente de correlação de Pearson, a gente, eu falei para vocês que ele tem uma série de demandas, que tem que ser linear, tem que ser intervalar, tem que ser aleatório, tem que ser normalmente distribuído, principalmente se normalmente distribuído, se for menor do que 30 casos. Quando não é, quando é, a gente chama de testes paramétricos, com relação de Pearson, a gente fala que ele é paramétrico porque a gente tem que ter uma distribuição normal. normal. Existem outros testes que a gente chama de não paramétricos, por exemplo, de Spearman e o de Kendall, que a gente usa principalmente quando os nossos dados não tem uma distribuição normal e, às vezes, quando as amostras são muito pequenas, então, menos do que 30 casos e não não seguem a distribuição normal. E, às vezes, ainda pior ainda, se tiver muito dado com valor repetido, por exemplo, vários com valor 5, por exemplo, vários casos, aí o coeficiente de correlação de Pearson não funciona muito bem. Aí tem o de Spearman, que é quando dados, por exemplo, não são normais ou quando tem dados ordinais, por exemplo, de posição numa corrida, por exemplo, ou ranking entre mais ricos e mais pobres, a gente usa muito o de Spearman. E o tal de Kendall usa muito quando os dados são pequenos, as amostras são pequenas e muitos valores repetidos. Então, esse é mais comum, esse é menos, mas esse aqui é até mais robusto, está começando a ser mais utilizado o tal de Kendall. No SPSS, a gente pode escolher qual que a gente quer ou a gente pode até calcular todos, se quiser. A gente vai focar no nosso curso mais o de correlação de PIS, porque a gente está trabalhando principalmente com dados normais. Mas é sempre bom mostrar para vocês que existem opções. Se vocês falarem assim, olha, meu conjunto de dados do meu trabalho está muito pequeno, não consegui aproximar, transformei de tudo quanto é jeito, não ficou a distribuição normal, a gente pode usar métodos não paramétricos também para avaliar também, para tentar dar mais segurança para o que vocês estão falando. E vamos fazer a nossa prática, então. Nós vamos abrir, então, o SPSS. Eu coloquei os dados no Tidia, os slides de aula, mas eu vou mostrar aqui os slides de aula, vai ser uma prática bem curtinha, tá, gente? e a gente, a tabela de dados é a mesma que a gente já utilizou nas aulas anteriores, mas eu coloquei duas variáveis a mais, então, se vocês puderem utilizar essa que está lá no Tidia, eu também, quem por acaso conseguir acessar a pasta alunos, também tem lá no Drive Alunos, tem o arquivo também, né, da rede de água também, e de 2010, esses podem abrir no SPSS, primeiro abre o SPSS, coloca lá abrir dados, agora todo mundo já está mais ou menos familiarizado com o ambiente. Tem uns slides de aula, se alguém tiver dificuldade de ler aqui na tela também, então, nós vamos começar a fazer o nosso diagrama de dispersão, então, mais ou menos é o que nós vimos na aula, o primeiro caminho que a gente precisa fazer é tentar fazer os gráficos, análise exploratória, vocês aprenderam nas aulas anteriores como que a gente faz os gráficos de histograma, de boxplot, agora, como a gente está relacionando uma variável com a outra, a gente vai fazer o diagrama de dispersão. Existem duas maneiras de trabalhar com diagrama de dispersão, eu vou mostrar para vocês as duas, para vocês também começarem a aprender a explorar mais os recursos do SPSS. Então, já abriram o arquivo, a gente vai no menu gráficos, construtor de gráficos, diagrama de dispersão. O construtor de, então, menu gráfico, construtor de gráfico, aparece essa janela para vocês. aqui vocês podem escolher vários tipos de gráficos, por exemplo, barra, linha, boxplot, tem, essa é uma ferramenta geral de construção de gráficos. Sempre que vocês escolhem algum deles, vai aparecer as opções aqui para vocês. Então, dentro de dispersão, a gente escolhe o mais simples, a gente clica aqui e arrasta para cá. Então, ele é muito, essa ferramenta do construtor de gráfico é muito assim que a gente vai arrastando, as coisas. Então, escolheu, galeria aqui, dispersão de pontos e joga para cá. Aí vai aparecer o gráfico, mas sem as variáveis ainda. E aí a gente vai arrastar. Arrasta a renda per capita aqui para baixo, para esse eixo, e o consumo de água pela população total, a gente arrasta para o lado de cá. Então, arrastou para cá, arrastou para cá, né? Lembra que o consumo de água é pela população total que a gente está trabalhando, né? Nesses exemplos. E aí, vocês apertam OK, que vocês vão ter criado o diagrama de dispersão. Com isso, vocês já podem ir pensando que vocês conseguem fazer os diagramas de dispersão para as variáveis e os trabalhos de vocês também. Faria dessa maneira. Então, vocês veem mais ou menos assim, né? Todo mundo está junto, né? Certo. Então, como que vocês acham que é o relacionamento entre essas duas variáveis? Olhando o diagrama de dispersão e comparando com o que a gente viu na aula? Como que vocês descrevem? são positivamente imagináveis? Aham. O que mais? Que outras características vocês conseguem pensar? Fortemente ou acionado? Você acha que está fortemente ou fracamente? Tem uma dispersão, é grande, é baixa? Grande? A gente pensar que poderia colocar uma linha aqui, né? É muito difícil a gente falar o que é grande e o que é baixo, né? Mas, assim, existe uma dispersão, né? E ela, às vezes, quando a gente está caminhando mais nessa direção aqui, ela vai ficando um pouco maior, né? Vocês estão vendo que ela vai abrindo, né? Vocês acham que é uma relação linear ou não? Não. 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 Olha. Então, ela é curva? Você consegue ver uma curva? É difícil, porque também está com muitos dados pretinhos, né? Um junto com os outros, assim, mas, em geral, eu também teria um pouco de dificuldade de achar uma curva aqui. A princípio, a gente poderia pensar que talvez seja linear, mas sem muita certeza, né? Nem sempre o diagrama de dispersão vai dar todas as respostas para a gente, mas são poucas perguntas que a gente tem que mostrar. É muito bonitinho quando eu mostrei aqueles gráficos, né? Simplesinhos para vocês. Quando a gente pega o dado mais complexo, nem sempre é tão fácil de interpretar. Mas a gente tem que tentar, né? Então, linear, positivo, negativo, a gente já discutiu. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer o diagrama de dispersão. A gente vai no menu gráficos, só que em vez de pegar o construtor de gráficos, a gente vai na caixa de diálogos legadas. Então, entrou em caixa de diálogos legadas, vai ter essa opção dispersão ponto. A gente tinha aprendido a fazer o boxplot por aqui, né? E o histograma também. Agora tem o de dispersão em ponto aqui. Quando vocês clicarem nele, vai abrir essa janela para vocês. Essa janela, a gente vai escolher primeiro o diagrama simples. Depois, se vocês quiserem testar os outros, vocês podem brincar também. Mas, vamos pegar o simples, né? Quando você clica no simples e coloca definir, vai aparecer essa janela para vocês. E aí a gente vai e coloca. É só que eu vou pedir para vocês agora, a gente vai tentar colocar uma outra. não sei se vocês abriram a tabela correta de dados, correta, mas teria duas variáveis que é a raiz quadrada do consumo e a raiz quadrada da renda. Deve estar lá no finalzinho. Se alguém abrir uma base de dados que não tem a raiz quadrada, simplesmente coloca igual o que a gente fez no anterior, não tem problema não. Era só para variar um pouquinho. É um pouco porque a gente tinha feito essas transformações nas aulas anteriores para ficar mais próximo de uma distribuição normal, os dados. E aí eu coloquei aqui só para a gente também brincar um pouco com o dado transformado já. Além disso, a gente poderia criar marcadores e rótulos que, por exemplo, a gente poderia colocar, por exemplo, que cada região do Brasil seria bolinha, triangulozinho, quadradinho, por exemplo, para a gente diferenciar os grupos. Mas a gente não vai fazer isso agora nesse momento. E é só colocar esses dois mesmos e colocar ok. Então, simplesmente colocou as duas variáveis aqui, apertou em ok e aí deve ter dado algo mais ou menos assim para vocês. Apareceu aqui raiz quadrada do consumo, raiz quadrada da renda porque naquela, além de fazer a transformação na hora da descrição das variáveis, a gente coloca para a gente colocar o que vai aparecer no título. Essa variável aqui, como é que vocês interpretam ela agora? Continua com uma relação positiva, né? Agora, vocês acham que ela é linear ou não? Não. 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 parece que tem uma curva aqui assim, né? A princípio, se você colocar uma linha, não vai ser tão impossível de analisar como uma linha também, né? Mas, a gente já pode pensar que talvez não tenha uma curva, que talvez a gente, essa transformação que a gente transformou os dois em raiz quadrada, talvez não seja o ideal para a gente fazer uma análise de correlação, por exemplo. Então, apesar de estar mais próximo de uma distribuição normal, cada uma delas, na hora que a gente bota as duas juntas, a relação não fica legal. Então, talvez, para a gente fazer um teste de correlação, fosse mais interessante ser o de K, porque está uma relação linear. Só que aí, aí fala, ah, mas ela, aí não vai ser próximo de uma distribuição normal, que era o outro, né? Requisito. Só que, o problema de não ser uma distribuição normal é só quando tem muito pouco dado, menos de 30, aqui tem mais de 4 mil dados. Então, não preocupa tanto em relação, nesse caso, em relação à distribuição normal. Mais importante é a gente ter uma relação linear. Lógico que nem sempre é fácil a gente tomar esse tipo de decisão. quando que é um, quando que vale a pena um, quando vale a pena outro. Se vocês tiverem alguma dúvida no trabalho de vocês, com os dados de vocês, vocês podem me chamar e a gente conversar e discutir qual que é a melhor estratégia. Você pode repetir as características de novo? Claro. Vou voltar lá. Relação linear, dados intervalares, ou seja, não são ordinais, de ranking, essas coisas assim. Amostragem aleatória, ou seja, os que você não tem dados, a princípio, tem mais ou menos a mesma característica, dos que você tem dado. e é uma distribuição normal, principalmente se você tiver menos do que 30 elementos. Então, a gente dizia a característica do gráfico. Ah, do gráfico. É, do forte gráfico. Ah, tá. Esse daqui, linear, positivo, ser forte ou fraco é difícil de falar, mas a gente sabe que existe uma dispersão, né? E que ela aumenta conforme está aumentando, conforme caminha, né, nessa direção. Certo? No de cá também seria mais ou menos isso, só que, esse aumento da dispersão, ele ficou reduzido, porque quando a gente faz a raiz quadrada, ele encolhe, né, os valores mais extremos. então, é um dos, só que ele criou uma relação não linear aqui, né, que é o que seria o problema. É, pra vocês, é, testarem mais algumas opções, é, eu vou pedir agora a mesma coisa, caixa de diálogo legado, dispersão em pontos, só que agora a gente vai fazer uma dispersão de matriz, que é o aqui de cima. Então, ao invés do simples, que era o que vocês tinham escolhido antes, vocês escolherem a dispersão de matriz. E agora a gente colocar as nossas quatro variáveis aqui. Tanto a raiz quadrada do consumo e a raiz quadrada da renda, quanto a renda e o consumo. Coloquei esse, mas assim, se vocês tiverem três, quatro, cinco variáveis no trabalho de vocês, vocês também poderiam colocar aqui também, não teria problema. e a ideia é a gente fazer uma matriz com vários diagramas de dispersão ao mesmo tempo. E aí, jogou para cá os quatro, ou que poderia ser qualquer outro conjunto de variáveis, e clique em OK. Conseguiram fazer direitinho? Deve ter aparecido algo mais ou menos assim para vocês. talvez ficou grande, pode, se ficou grande o, 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 às vezes, a fonte ficou grande e não saiu de cada um deles, tem uma opção nesse PSS, depois, com o gráfico, você clica com o botão direito, mais propriedades do gráfico, dá para modificar as propriedades de fonte, de tamanho, essas coisas assim para ajustar. Mas, o que a gente vê assim, que a gente tem cada uma das variáveis aqui, cada uma das variáveis aqui. Então, para cada encontro, de variável, a gente tem um diagrama de dispersão. No nosso caso, como tem muitos dados, acabou ficando esse borrão, não ficou tão legal de ver. Mas, às vezes, quando a gente tem menos, fica mais fácil. E é interessante assim, quando a gente pega uma variável com o quadrado dela mesma, a gente vê que ela ficou assim, certinho, só que não linear. Porque uma está transformada pela raiz quadrada. Então, a gente vê exatamente qual que foi a transformação que foi feita nos dados, de uma para a outra. Quer dizer, quando você tem um aumento aqui, você tem um aumento aqui na outra do mesmo jeito. E aí, daria para analisar, às vezes, qual que é o diagrama de dispersão que parece ser mais interessante, que tem uma relação mais forte, mais fraca, qual que é linear, qual que não é. se ficar muito pequenininho, aí a gente faz um por um. Isso aqui é mais quando a gente tem muito dado de uma vez e a gente quer visualizar tudo junto. Bom, e agora a gente já fez os diagramas de dispersão, agora a gente faz o teste de correlação. Então, é analisar, correlacionar e correlação bivariada. Então, nós escolhemos o consumo de água pela população total e a renda per capita. Porque nós vimos que a transformação da raiz quadrada não ficou tão boa, ficou uma relação não linear. Então, vamos tentar manter aquela que aproxima mais a relação no linear. Se a gente poderia colocar mais variáveis aqui, aí ele ia fazer uma matriz, igual a gente fez a matriz aqui, ele ia fazer um teste para cada combinação de variáveis. Mas a gente, a princípio, vamos fazer só duas. Mas se vocês tiverem mais variáveis no trabalho de vocês, vocês já poderiam colocar tudo aqui de uma vez. Queria que vocês observassem, aqui a gente está calculando a de Pearson, com relação a de Pearson, que é quando a gente tem essa distribuição normal, linear, intervalar, todas essas, todos que a gente atende. Se vocês quisessem fazer o de Spearman e o tal de Candle, era só marcar aqui o que ele calculava também. Por exemplo, se os dados de vocês não são normais, tem poucos, estão muito repetidos, não são lineares, são ordinais, a gente poderia selecionar aqui também fazer. E aqui embaixo, tem se o teste de significância é com duas extremidades ou com uma extremidade só. Eu expliquei isso em aula para vocês também, que é se a gente quer simplesmente falar que é só para positivo ou só para negativo ou se a gente está querendo colocar para os dois lados e falar assim, eu só quero fazer bem fala se é correlacionado ou se não é correlacionado, não fala direção. O padrão é seu de duas extremidades, mas a gente poderia mudar aqui se for o nosso objetivo. Na prática, gente, não faz muita diferença, dá para manter isso aqui como padrão, tá? Não tem muito motivo no trabalho de vocês para vocês mudarem esse aqui. Esse de cá vocês podem fazer se os dados de vocês não atendem a especificação da correlação de pios. Mas, em geral, normalmente a gente vai usar só esse também, tá? Então, vocês já colocaram os dois, né? E cliquem em OK para fazer o teste. E, é rapidinho, a gente vai ter principalmente essa tabela de cá. é uma tabela simples, mas ela sintetiza muito do que a gente viu ao longo da nossa aula. Então, vamos, vamos, vou dar para vocês um tempinho para vocês lerem. Uns 30 segundinhos, só para vocês darem uma lida e tentarem pensar no que a gente viu na aula, como vocês conseguem entender essa tabela, tá bom? Bom, vocês estão vendo assim, que tem as duas variáveis aqui, consumo de água e renda, e também tem elas duas aqui também, né? Se vocês tivessem escolhido mais variáveis, ele ia aumentar a nossa matriz, ia colocá-las tanto aqui, quanto aqui também para o lado de cá, ia ficar uma matriz maior, que não tinha problema nenhum, só que ia ficar um pouco mais complexo para a gente interpretar. tem um momento que uma variável cruza com ela mesma, né? Consumo de água com consumo de água. E aí a gente tem aqui a correlação de Pearson, o grau de significância para o teste bilateral, ou seja, fez aquele, o teste lá de Spirman, da fórmula do teste para ver qual é a porcentagem de erro que a gente tem, né? de incerteza na hora de passar da amostra para a população total e o N que é o número de casos que a gente analisou. Então, quando ela cruza com ela mesma, a correlação de Pearson deu 1. Por que vocês acham que deu 1? Exatamente, porque é o mesmo dado, né? Então, quando um aumenta, o outro aumenta do mesmo jeito, é o mesmo dado. Então, é 1. Então, é uma correlação positiva e perfeita. E são 4.417 casos, né? Para que a gente tenha os dados de consumo. Quando a gente pega o consumo com a renda per capita, a nossa correlação de PIS deu 0,6. O que que significa isso? 0,6. 0,1, né? No caso. Positivamente, exato. Se fosse negativo, ia dar um valor negativo, né? E que, assim, está entre 0 e 1, está no meio do caminho. Então, tem uma dispersão, mas... Agora, o... Isso é interessante para a gente ver. O nosso R, então, né? Que é o... Deixa eu anotar aqui. O nosso R deu 0,6. Se eu quisesse calcular o R2, o R, o coeficiente, que é o coeficiente de correlação. Se eu quisesse calcular o de determinação, ia ficar 0,36. O que que significa 0,36 para o coeficiente do R ao quadrado? São explicados. Exatamente. Então, quer dizer, talvez a variação na renda, ou vice-versa, porque a correlação não fala quem está causando o quê, né? A variação numa variável explica 36% da variação na outra variável. O teste de significância deu 0,000. Não significa que deu 0, não, viu, gente? É porque, na verdade, quando está mais do que as casas decimais conseguiria ser. Talvez o número real fosse 0,0001, por exemplo. Está para lá. E também tem dois asteriscos aqui em cima que está falando aqui. A correlação é significativa no nível de 0,01 bilateral. Quando fala bilateral é porque é o teste bicaldal que a gente selecionou, né? E está falando que a gente está menor do que 1% de erro, né? 1% de incerteza. A gente pode falar assim com 99% de certeza de que se a gente tirasse uma outra amostra de municípios com esse mesmo número de municípios, que a nossa correlação continuaria positiva. Ou, na verdade, nem que falaria que positiva, mas que haveria uma correlação entre as duas variáveis, porque ele é bicaldal, né? Então, não tem direção. Então, fala assim, tem 1% de chance de estar errado, de não ter correlação, menos do que 1%, né? Que falou, é significativa no nível de 0,1%, quer dizer, é menos de 1%, a gente vê, na verdade, deu menos do que 99%, deu até assim, como aqui deu 0 também, então, deu menos do que 0,001 até, menos do que isso, quer dizer, a gente tem muita certeza disso, né? E, é, aqui foi o oposto, porque na verdade um é simétrico com o outro, e por isso a gente também, é um pouco para relembrar vocês de que a gente não sabe o que que causa o que, né? Só vendo um teste, a gente vai usar o nosso conhecimento para a gente pensar que é a renda que está determinando o consumo de água, né? mas o teste estatístico de correlação não diz isso para a gente. Poderia ser que quem toma mais água fica mais rico? Não sei se para a gente não está sentido, né? A pessoa tomar mais água por isso fica mais rica, mas...